Hoje nós estamos aqui no centro de Planaltina de Goiás Onde a gente vem fazer um documentário a respeito do Poço Escuro Poço Aqual muito misterioso E o mais interessante, poucas pessoas conhecem esse poço Mas a gente vai mostrar Aproveitar a situação a gente também vai fazer Algumas perguntas, questionamentos aos moradores dessa cidade Para que a gente possa entender mais a respeito desse mistério E como vocês veem, cidade bela, com comércio bastante aquecido Mas também tem a sua falta de infraestrutura Como seja, políticas públicas, às vezes é precária E obviamente você vê que é natural a falta de políticas aplicadas nesse município Mas vamos lá Seu Paulo, tudo bem? Eu sou o Messias, sou do canal Pode Ser Diferente, do YouTube E nós estamos aqui em Planaltina fazendo hoje um documentário a respeito do Poço Escuro Até por sinal, é conhecido Mas o senhor não conhece ainda? Ainda não conheço Como? Poço Escuro Não? Não? Você conhece esse poço? Não Já ouviu falar? Não, né? Eu estou aqui com o Ricardo, a qual fica no centro aqui trabalhando Ricardo, tu conhece? Se não, é um cara muito animado, extrovertido Você conhece o Poço Escuro aqui em Planaltina de Goiás, irmão? Vai conhecer um pouquinho, eu conheço, mas não conheço não Não conheço esse nome não, já era de outra coisa Eu chamava Poço Azul também, conhecido Ah, eu chamava Buraco Sem Fundo Buraco Sem Fundo E esse Buraco Sem Fundo lá, irmão, é... Por que que tem esse nome, você sabe? Olha, lá tem, pô, lá vai ter panfleto de loja Vai ter sucata de carro Às vezes acha até pedaço de gente lá mesmo Lá, corpo também, né? É, corpo também Isso que é feito como desova lá É E o local é bem interessante, bonito até É bonito, tem até umas cercas arejadas, assim Mas assim, se for mais pro fundo, tem outros poços que é mais bonito Entendi E lá, você aconselha alguém a visitar ou não? Eu acho que, sei lá, eu mesmo assim Eu não morava lá não, é doido, ali é o fim do mundo Estamos aqui no Poço Escuro Conhecido também como Poço Fundo Bom, pessoal Como nós vamos fazer esse documentário aqui E mostrar essa linda paisagem Mas o mais interessante de tudo isso Não se deixe levar por essa linda paisagem Aqui é lugar de mistério Fica localizado aqui no bairro Paquetá, em Itapuã E São Francisco, nessas três regiões Aqui em Prautina de Goiás O local é usado para desova de corpos Carros roubados Além de acontecer esse tipo de situações O local também ficou famoso pelo mistério que cerca o local Em conversas com alguns moradores antigos da região Todos dizem ter medo do local O local até por esse motivo Criminosos jogam corpos e suas vítimas no local A sua medida gira em torno de 100 metros de comprimentos por 80 de largura O conselho dos moradores Nunca vá até o Poço Escuro Até porque os ambientalistas já fizeram estudo aqui Que aqui não tem nascente de água Mas na história de Prautina de Goiás Com 270 anos de existência Aqui esse poço nunca secou Ou seja, o mistério realmente é grande O que é 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 o que